E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Manda um salve se ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano, calma eu vou falar Tu falou que ia me pôr no garçom, que ia me matar Só que não importa, aqui é sem ladainha Mas acaba minha história, difícil é fazer melhor que a minha É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho Mas já tá vendo, só contra ela mesmo Realmente não tô arrogante, também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas tá vendo, pensa que eu vou falar Agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade Tenho dobro da humildade, também é um dobro da atividade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle Uma dica de freestyle Mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Já que tá bom em dica e tão bom de MC Me dá uma dica de como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome na lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abraça a asa Eu te indico como sair A porta é a sermentinha da casa A sermentinha da casa Deixa que eu vou falar Você pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o MC Pox tá na improvisada As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi Mas você bateu da trave Bateu tua nave Mente fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência Mano, no fim você que mostrou tua própria perpotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Baixa a nave, enquanto eu passe o tempo esse clima Já que esse era o papo do round, não é vacilão Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta, eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Gorda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe esse dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o quadro te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a lenta do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Compreendo a palavra do pão Porque comendo que se estou doacei menor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração Mas o meu brinquedo não pega na fila Então vê se escuta que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo É de plástico e atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Aqui é o que escreve pra sujeira Então agora acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar a sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você No caso nem estúdio Sempre hoje eu derrindo É por isso que a verdade Como barulho Você é pirata e eu sinto Você é muito fraco Revelação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Eu entendi que você é MC Isso eu tenho ouvido Mas na minha frente Você é um terreiro abatido Sabe por que eu caí? Eu não sou um anjo caído E quando eu cheguei no chão Eu encontrei todos os meus inimigos Você é teu indivíduo Por isso que não saiu contente Ele é caído e o anjo tá na frente Desculpa amigo Lucifer não tem satisfação Ele é o anjo caído Que veio pedir perdão Eu vi pedir perdão Então eu saí do inferno Ou seja Todo rap que eu faço é eterno Repito Todo rap que eu faço é eterno Eu vi Jesus de peixe E diabo de perno Só que essa rima eu já ouvi Isso é a prova que você nem é MC Ele saiu do inferno Não consegui entender Mas o inferno que eu causo Nunca vai sair de você Você quer causar O inferno pra mim Isso é verdade Mas eu não vou causar seu fim Inferno? Seja bem-vindo Terra do fuzil Você quer trazer o inferno? Porra Eu nasci no Brasil É sem casamento Só que o Brasil é um país De cultura e não tem seu sofrimento Pois o Brasil Ele tem batalha de fi Teu inferno é o Brasil O meu céu é MC Só que pra mim Só que pra mim Aqui você foi pivete Vai prender Pro menor da zona leste Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno Não é meia, meia, meia É dezessete Tá tranquilo irmão Tá ligado que eu vou te falar E agora não é só com o fundo do cabaço Hoje você até falou Mas você tá ligado Que você nunca vai conseguir fazer Da maneira que eu já faço Falou que já me pôs no fundo do poço Esse é o esforço Tira meu espaço Eu já tava Você chegou atrasado E no fundo do poço Foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Corra, papa, roubo Tá queixando comigo de novo Acho que não aprendeu nada Da primeira vez Já me pôs no fundo do poço Porque eu quero te matar No fundo do poço Não é minha bala Porque eu já nasci lá Passou eu vou gaguejar Quantas vezes for necessária Quantas vezes sou necessária Pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você Enquanto a qualquer um Que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muda pra aprender Eu errei de novo Você falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a nu na bolsa Pra explodir Se você pisar ler Eu não me pôs no fundo Com esse jogo Você fez um jogo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que falei que eu sou o dono do jogo Por isso que eu sou o dono do tabuleiro Prado, você vai perder Se eu te ver Porque eu que decidi Os meus sete erros Tá em calo Tô de papil Não tem vontade O Prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai Arruma nada Porque eu vim Não te batir Eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo Tá ligado tudo Aqui eu sigo meu caminho Eu tenho erro Tá com o pistão Por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que isso Tente em ti Ei, ei Pra subir Hoje eu já jogo Tem pé aqui Eu sou MC E eu te vaco o dia inteiro Você é muito melhor que meu caminho Só que de verdade Hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade Eu vim fazer a rima Eu tenho boca pra calar E eu que vou calar primeiro Demorou, parceiro Tá ligado Que eu sou da rua Você tem boca pra calar E com alguma atitude Primeira coisa a fazer Você tem que acalar a sua Velho Eu badei em você De uma coisa eu sei Falou que era o nome do menino Joga o jogo Valendo o game Que hoje eu deixo vocês Em sua gameplay Eu badei em você É Você parou que era Foi essa área Achando que você ia conseguir voar Me lembra até os caças Da segunda guerra Quando invadiram La praia de Omaha Só que você tá cheio De mal Camarada Você não entendeu Que eu tô nessa batida Você foi até a pião Você é a Kamikaze Você tenta me matar Para acabar com a sua vida Eu tô ligado Que eu já vou te matendo E eu tô trabalhando Com realismo Falei que era a força aérea Pelo tanto dia Eu tava voando E você confundiu Com um militarismo Eu vou te falar que eu consegui no meu caminho E tinha uma conta do favela e isso sozinho Se eu o que derrubar o avião no empateiro é fácil Entra na favela e mata o aviãozinho Não mata o aviãozinho porque se eu erra na favela Se eu entrar na favela não é bacana Porque eu não sou policial, mano, não faço parte dela Tá entendendo, mano, não é justo, bonito, nem topador no pau Mas que você fala de matar o aviãozinho É que você não tá achando isso normal Fazer parte da favela, todo mundo que nasce na era pra trás Mas nem todo mundo é MC Fazer parte da favela, todo mundo faz Você tá pesando, eu não tô fazendo, eu não vou subir Tchau, 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 tchau E eu que não sabe comer, funciona Só pra me entender Cê se emociona, cê pisa nela, sona, ela explica o de você A favela não precisa do pódio A favela precisa de olhar e respeito A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito A favela não quer subir Um pódio, um bar, fazer médio com o prefeito Mas no carro pode, não tá aqui embaixo Pode deixar, não tá aqui, que não é assim que não é desse jeito Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Demorou Esse é o típico do favelado que é acomodado E por isso você tá se enganando Deixa aqui embaixo que eu me viro Que esse jeito tá vivendo Nossa gente ainda tá se contentando Eu vou te falar, tô aqui mais em pá Tá ligado que eu sou verdadeiro A favela precisa do posto, Instagram Não tô dizendo em si, mano Pra eles verem que nem tô na boca que ele faz o dinheiro Eu sou Fávela precisa do na sua boca Cê não entendeu, cê tá na rima Realmente eu fazia dinheiro na boca Mas hoje eu faço dinheiro uma pena pra mim Cê não tá entendendo, puta Que agora eu vou explicar pra você A favela precisa disso, daquilo A favela precisa de valor e não de se vender A favela precisa de valor e não de se vender A favela tem que ser bem mais à frente Ela tem que ter uma parada pra poder vender Cê tá me entendendo e não tem que ser droga Você tá ligado, mas não precisa mais se esconder Até porque eles não podiam calar a boca de fuga Eu entendo esse bonde, então eu quero ver Palmas, senhoras e palmas